Bom, companheiras, companheiros, eu queria me dirigir a vocês aqui nesse momento de pandemia, de dificuldade, para dizer para vocês da importância que é você se vacinar. Ou seja, você vacinando, você está se autoprotegendo e protegendo as pessoas que você gosta, as pessoas que você ama, seu pai, sua mãe, seus filhos, e principalmente respeitando seus colegas de trabalho. Então não vai nessa onda de que a vacina está isso ou que a vacina está aquilo. A vacina precisa estar no seu braço. Vacina boa é a vacina que você tomou. Então, tão importante quanto a primeira dose da vacina é você tomar a segunda dose, o reforço, a confirmação. Então não vá na onda de religião, de tendência política, de partidária, que isso não te leva a nada. O que vai salvar a sua vida, o que vai salvar a vida das suas pessoas queridas é você se vacinando. Então eu queria falar para você, não se iluda. Vacina boa é a vacina que está no seu braço. Espero que vocês se conscientizem disso. Proteja seus amigos, proteja sua família, proteja seus colegas de trabalho tomando a vacina. A vacina é extremamente importante e salva vidas. Um abraço a todos e se cuidem! Legenda Adriana Zanotto